Um acidente de trânsito impressionante aqui no cruzamento da avenida Walter Alencar com Rua Areia Leão aqui na Macaúba, próximo do Complexo de Comunicação do Sistema Meio Norte Um choque de carros, este veículo modelo Palio da marca Fiat Olha só a situação em que ele se encontra Ele foi atingido por este caminhão, esta Mercedes 1513, como você pode observar que tinha acesso livre aqui na avenida Aqui a presença de militares da companhia de trânsito e a presença também de pessoas ligadas à motorista que inclusive já foi levada aqui do local e vamos merecer um favor aqui do cidadão, seu nome? Sargento Messias Sargento Conte aí Já chegamos, nos deparamos com essa situação aí De forma que a pessoa senhora que foi socorrida para o HUT já se encontra em casa, foi socorrida e está fora de perigo Foi atingida por um estilhaço de vidro, foi isso? Exatamente No momento da colisão, a mesma, o estilhaço de vidro veio a pegar o seu rosto e prejudicou Mas até o momento, segundo informações, ela está passando bem O motorista do caminhão, ele estava na preferencial dele Exatamente, mas com relação aí ao resultado da perícia vai ficar a cargo do perito criminal Existe alguma falta de sinalização prévia aqui? Alguma melhor sinalização aqui para os motoristas? A via, no caso aqui, a via, ela está regulamentada, né? Agora cabe aos condutores que procurem entender a sinalização de trânsito O motorista do caminhão ainda freou, brecou A gente percebe ali marcas de frenagem, né? Exatamente, ele freou bruscamente aí para não atingir o carro Mas não foi possível o mesmo, evitar o acidente Sargento Messias? Messias Companhia de trânsito, muito obrigado, Sargento Messias Mereceu um favor do senhor aqui? A pista livre aqui para o senhor, né? Isso, não é conhecimento da gente? Ela é pista livre, né? Ela chegou a vadio, a preferencial, né? Ela já estava no meio da pista? Ela estava ainda do outro lado? Ela já estava dentro da pista já Com o caminhão, você está vendo a freagem lá do caminhão Ela já está, peguei ela lá em cima já Peguei ela já dentro da pista já Um susto para ela e para o senhor também? É, um susto grande para ela e para mim também, né? Para mim, para ela eu acho que foi maior, né? Mas para mim também, não foi muito pequeno não Porque quando eu dei a freagem ali, ela foi em cima dela já, né? Não deu como desviar Como é o seu nome? Francisco Vieira Comorador de onde? Eu moro no Monte Castelo, na Álvares Ferreira Trabalha com esse caminhão aí? Trabalho com esse caminhão Carregando o que? Gás João